Salve pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre as altcoins aqui, falando especificamente sobre o Ethereum, que não conseguiu fazer uma reversão de tendência. Eu fiz uma análise quando eu estava na minha viagem, comentando para você sobre isso, que o Ethereum precisaria fazer um padrão de reversão de tendência. Então vamos olhar isso aqui, também comentar por exemplo aqui o caso da XRP que está explodindo nesse momento, será que é o momento de entrar pesado nas altcoins? Vamos falar sobre isso, não esqueça de deixar o like embaixo do vídeo, também acompanhar nas mídias sociais, no Instagram, eu estou aqui agora em Florianópolis participando do Anaracópolis, quem puder chegar aí, aconselho o evento, está muito legal pessoal, está lá no Instagram, estou postando algumas coisas, vou postar mais coisas hoje também e vou abrir uma caixinha de perguntas, então não me deixe de seguir lá, com certeza você vai tirar proveito. Então vamos olhar aqui pessoal, comentar aqui sobre esse caso aqui, primeiro da dominância pessoal, o que está acontecendo aqui, deixa eu só arrumar a minha tela primeiro e agora sim, então a dominância pessoal acabou aqui fazendo uma continuação dessa tendência e eu acredito que a tendência da dominância é continuar a subir, eu estou esperando a dominância pelo menos na casa dos 65%, tá bom? Então é o que eu imagino, então querer aqui trocar muito Bitcoin por altcoins é bem arriscado ainda e várias altcoins elas em relação para BTC elas não demonstraram ainda reversões importantes de tendência, então tem que tomar cuidado. Eu vou mostrar aqui o exemplo do Ethereum e também da XRP, tá bom? O pessoal já está animado com a XRP, que é uma altcoin que na opinião não tem sentido nenhum, vai para zero com certeza no longo prazo, então cuidado para não se empolgar demais nesse momento, tá? Então a dominância de novo, eu espero que ela vai continuar a subir, tá? Então assim, eu estou na expectativa de ver a dominância testar a região aqui, essa zona dos 65% pelo menos pessoal, tá? E eu acho que a dominância pode ir muito mais ainda porque a gente está vendo um monte, surgindo um monte de altcoins, cada vez surgindo muito mais altcoins diferentes e para para pensar, não tem necessidade, a maioria dessas altcoins não tem necessidade de nenhuma pessoa, tá? Não tem necessidade, cada vez mais o mercado está entendendo isso com a quantidade de lixo que aparece por aí, tá bom? Então quem entende o mercado cripto entende que você tem que ter uma estratégia para acumular Bitcoin em longo prazo, tá bom? Então na minha opinião, a dominância deve testar essa faixa aqui de novo, tá? Essa região aqui em cima, então eu acho que a gente tem espaço para mover ainda, tá? Nessa zona aqui até a região dos 65% pelo menos aí, a gente deve mover em relação à dominância, tá bom? Então vou olhar, vou olhar aqui o caso do Ethereum pessoal, vou mostrar para vocês o que aconteceu com o Ethereum aqui, eu comentei para vocês na minha viagem que para o Ethereum demonstrar força, vou baixar aqui a minha tela para vocês ver um pouco melhor, a gente precisaria fazer aqui uma reversão de tendência, essa reversão de tendência não aconteceu no Ethereum BTC, tá? Então está perigoso aqui ainda, a gente acabou rompendo aqui, até rompendo os últimos topinhos, né? Então eu comentei para vocês, inclusive na última análise, vou deixar o link para vocês aqui em cima, se você não assistiu, que a gente precisaria fazer o rompimento desses topos aqui e um pivô de alta, isso não aconteceu, a gente rompeu os topos nessa zona aqui, isso de topo, mas a gente não conseguiu fazer a continuação, então o Ethereum em relação ao Bitcoin, ele não reverteu a tendência pessoal, isso é muito importante, o Ethereum ele está perdendo em relação ao Bitcoin, a tendência ela continua de baixa em relação ao Bitcoin, então tome muito cuidado. E outro exemplo aqui também, que eu quero passar para vocês, é o caso da XRP, que o pessoal está comentando aí também, né? Está explodindo de preço, subiu em relação ao Bitcoin 20% aqui, tá? Então o que aconteceu aqui? Vamos puxar o gráfico do XRP, mostrar para vocês algo bem parecido, ó. A gente está vendo aqui agora, né? Querendo fazer um fundo duplo, certo? Só que para o fundo duplo ser confirmado aqui, a gente precisaria ver, o que a gente precisaria ver aqui, pessoal? Olha só aqui, olha aqui o exemplo que aconteceu no passado, olha aqui esse exemplo aqui, a gente também fez um fundo duplo por aqui, está vendo aqui? Só que para o fundo duplo a gente precisa fazer o quê? Romper os topos e fazer um pivô de alta. E aqui não aconteceu, a gente teve uma continuação, a gente fez um falso rompimento aqui, nessas regiões e não conseguiu fazer o pivô de alta e continuou a tendência de baixa, tá? Para a XRP. E aqui de novo, a gente precisa ver, para poder ter uma expectativa da XRP, ela conseguir reverter essa tendência, pelo menos aqui, pessoal, um pivôzinho de baixa nessa região seria importante, ó. Então isso aqui seria importante. Se a XRP fizer esse pivô de alta aqui agora no curto prazo, a gente pode ter a expectativa dela buscar essa região aqui de cima, tá bom? Aí sim, a gente pode ver a XRP valorizando em relação ao Bitcoin, cerca de pelo menos aí 170%, tá? Só que de novo, pessoal, olhando o fluxo de dinheiro no mercado cripto, a gente sempre vê o dinheiro primeiro saindo do Bitcoin para o Ethereum, por isso que eu gostaria de ver o Ethereum reverter a tendência de baixa em relação ao Bitcoin, para acreditar que as altcoins vão ter um resultado bom, uma reversão de tendência, para ter alta em relação ao Bitcoin, você conseguir valorizar os seus Bitcoins, os seus satoshis seguindo uma estratégia de se expor em altcoins, tá? Eu acho que esse momento aqui, para mim, não está claro ainda, então tome cuidado, eu estou vendo muito aí fomo, o pessoal desesperado botando dinheiro em altcoins, eu acho que ainda está perigoso, mas eu espero que aí o mês de novembro e dezembro, dezembro você sabe que é um mês bom para o mercado cripto, acredito que o mercado ainda deve continuar essa alta aí até dezembro, mas tem minhas dúvidas aí para janeiro, pessoal, janeiro, fevereiro, pode ser que a gente tenha problemas no mercado aí, tá? Então, é importante acompanhar, tá? Então, pessoal, essa aqui é uma análise super rápida para vocês, eu queria fazer aqui nesse, nesse, vamos ver aqui, nesse sábado, obviamente, só confirmar para não falar besteira, então só um recado rápido para vocês aqui, talvez mais tarde faça outras análises aqui, também focando no Bitcoin, tá? Mas a análise de ontem de Bitcoin, se você não assistiu, ela está valendo ainda, beleza? Então, é isso, não esqueça de me acompanhar ali nas mídias sociais, vou estar postando aí, abrindo um caixinho de perguntas para vocês, se tiver alguma pergunta, vai lá no Instagram, me faça, também comente abaixo aqui do vídeo, deixe seu comentário e a gente se vê, então, na próxima. Um abraço, valeu! E agora, se nós estamos suggerindo que uma forma de propriedade que entrou a picture que é tão diferente de qualquer forma de propriedade que não requer nem de aquelas coisas que literalmente foram prediquem para a civilização. E aí E aí E aí